No canal Ego do Livro Bom, a minha super indicação desta noite é este livro aqui, Parábolas de Virtude, do Darlene. A parábola que eu vou compartilhar com você é sobre perdão, é chamado saber perdoar. E é bem assim, era uma vez um menino chamado Luizinho, ele chegou aborrecido da escola, jogou a sua mochila no chão, foi até o quarto e bateu a porta. Sua mãe que estava na cozinha foi até ele e perguntou o que tinha acontecido. O Luizinho contou que estava com muita raiva do seu coleguinho Marquinhos, porque ele xingou, falou um monte de coisa na frente de todo mundo e ele queria que ele caísse na bicicleta e quebrasse o braço. Sua mãe, escutando com todo carinho, pegou o Luizinho pelos braços e levou até a garagem. Lá, pegou uma saca de carvão e disse para o filho, filho, vamos até o quintal. Chegou lá, ele olhou, ele olhou que tinha uma roupa no varal e ela disse, quero que você jogue cada pedrinha naquele pano branco e pense de forma bem negativa. Todas as vezes que jogar aqui esse pedaço de carvão e pense no seu amiguinho. Ele achou uma ótima ideia, vou jogar esses pedaços de carvão nele, ele vai ver só. Só que depois de uma hora, a mãe voltou e perguntou para o filho, como você está meu filho? Ele disse, ai mãe, eu estou muito cansado, estou no braço porque eu joguei muito carvão naquele pano, como a senhora mandou. Aí, a mãe pegou o Luizinho pelo braço e levou até o quarto, onde tinha um espelho. O Luizinho ficou admirado e ele estava todo cheio de carvão, poeira do carvão. A mãe disse, aquele pano estava branco, acho que você está pior. Sabe o que significa isso? Toda vez que a gente deseja, joga para o outro pensamentos negativos, algo ruim, existe um retorno. Bem, neste livro que eu te faço um convite para que você possa ler na íntegra. Tem muitas parábolas, todas elas reflexivas. Tchau, até a próxima aqui no canal Égua do Livro Bom.